E aí galera, beleza? Eu sou o Peter, serão todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, passando rapidinho aqui no começo do vídeo só pra pedir pra vocês deixar o like Se inscrever no canal, tamo rumo aí a 300 mil inscritos Então se você for novo aqui ou não for inscrito, já se inscreve aí E é isso Pô, não tem como não velho, o tio 9 na desert Pô, a batida, nem te conta É, tio 9, vai de rala hein, vou de rala hein tio Já era, vai Igor, vai Igor, regaça Toma, ai meu Deus Mano, mas vou falar pra tu Meu Deus essa bala Vai, vai Level up já tá Eu não vou nem falar quem ele tá bagadando O chat que vai falar, qual o nome da menina que ele tava bagadando no chat Fala aí Caralho, Gosti, isso tá parecendo eu De, 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 de deserto Quando eu dou a spinada A Maria, miséria Olha aí, o chat já tá até ligado Bota ela me instalando E aí, porra, o Dutis Caralho, o Dutis meteu o bandeirão, o cara rushou e ele meteu o treche do que ele chegou Não tá nunca, não tá nunca, não tá nunca Eu vou te falar, pode botar tio 9 Eita, eita Ei, pode botar o time do Eagle X aí ó Ei, fanop Fanop É, os caras não é igual nós não Os caras é... Ó, se juntar Se juntar, ó Cara psicopata Se juntar rush Mal, mal Mais uns dois psicopatas aí, mano Ganha do time do Eagle X, mano Ganha, ganha, ganha Ó, mamar um rush Mais quem? Olha, ai meu Deus É muito, mano, é muito má crudo Não tem como Ah, não, é muito má crudo, mané Não tem como Papo reto Olha o Dutis Ah, o Dutis bagaça, mano Não tem como É o Dutis, né, tropa Deu levar os dois Ah, já era Ó, que é desert Que isso Ih, o cara pelou pra 12 e nova, fanop Ih, lagadão Ó, ó o Dutis Ó o Dutis da fair play Eu vou ver, eu vou ver a gameplay deles Vou ver Vou ver a gameplay É, vai tomar ban Bora ver A gameplay Vou ver a gameplay do Loki agora A gameplay do Loki Loki vai indo pra cima Dá até pra puxar, não deu Meu Deus do céu, mano Luterkid, a lenda Luterkid, YouTube Ó Vai finalizar pra ter uma kill, hein Desesperou Rapaz Ele jogou bem, ele jogou bem Olha o Dutis, cara Olha esse Dutis Ai, do outro lado Os caras puxaram a 12 lá, galera Quatro tours, hein É Caralho, eles vão tomar tanta bala Dois Vai Olha o Dutis Ah não, o Dutis tá de hack Vai ser só satisfatório Não, se dá um K pra DC aí, Dutis Eu paro, Dutis Eu paro, certeza Olha o Dutis Meu Deus do céu Sim, eles já tão ali Já tão ali cagando de medo Já tão dando só porradão de 12 Higo X Entrou na casa 360 perfeito, ó Olha ele Ai, achei que era 12 Que, ó, louco, velho Os caras tão fazendo emotes E os caras aí, mané Na moral O Xizão tá muito roubado Eu já quero ver esse time aí Versus aquele que a gente jogou Então pra ver como é que vai ser, mano Na moral Ô, Widdizão A gente já tá tirando aquele time lá Mas nós tá muito ruim, mano Na moral É, Widd Agora tem um lá que tá dando dano Só 400 Só a lenda Quem é? É o Loki Ó o Loki Eita Derrubou todo mundo Vai salvar todo mundo, ó Ó Ó o Loki É a lenda Vai no bracinho, o Loki Ó o outro Calma Ó Quer dar a capa Quer dar a capa Quer dar a capa Ó o Loki Tá aqui Ó o Loki Ah, não deu mole Não, Widd Não, Widd Espera, irmão Ah Espera Ah Aí Pau, 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 pau O Joker joga bem É o que tava de MP5 Ai, ai Ai, meu Deus do céu Não, o Tio 9 não tem pena de criança não, mané Que escraço Não, o Tio 9 não tem pena de criança não, mané Não tem pena de criança não, mané Não tem pena Rapaz Não, o Tio 9 não tem pena de criança não, mané Tá jogando contra eles, tem 6 anos É, não tem pena de criança não, mané Olha o título Olha o título do vídeo dele O título do vídeo do Luther King Seis anos Ser é o menino mais pequeno da FIFA Tá aí, ó Tá vendo? O título do Luther King O que é o menino que jogou contra ele que tem 6 anos, tá ligado? Hummm Ah, e vocês não sabem nada de Storyshot Ele jogou X1 com o menino Ah, ele jogou X1 com o menino de 6 anos Sim Double kill É emulation, é emulation Ô, Tio 9 só Caralho Deu uma quebrada em nós aí também Ó o Igor Ave Maria, Igor Eita Ave Maria, tirou tal, tal, tal Só tum, tum, tum O que? Ô, Loken, tem 6 anos, joga onde? Emulador? Aham Joga em emulador, joga em emulador Que isso, cara Ah, não, não é possível não, mané Não é possível não Meu filho tem 8 anos, não joga nada Meu Deus Ai Rapaz Rapaz Voltei, voltei Rapaz, não Caldo? Agora Agora no 3, ó 1, 2, 3 Tamo junto a nós Meu Deus do céu, partiu o Dantes Que isso aí, meu Deus Ei 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 Ó Os gringos tá chorando Falando que é macro e regedite, ô Lloyd Cê viu isso aí, Lloyd? Cê viu isso aí, Lloyd? Agora eu tô com o 9 Agora eu tô com o 9 Ave Maria, Igor, tá vendo que tem o 3, viu? Olha esse Eagle, mano O Eagle tá bagazando Eu não telei o Eagle, não Eu tô telando os caras de desert Tô telando o... Mais o Tio 9 e o Dantes Ai Ai Subiu Ah, já era Não, isso aí, pô Tem que fazer um contínuo Deixa o cara dar um round aí, pô É isso aí, vai no soco Vai no soco, sim Vai dar um round, pô Deixa um round pros caras aí, pô Dá uma brincada aí, pá Isso, isso Ai, perdeu um socão, mano Eita, ele deu o capo ainda, viu? Mano, NFA, os caras usam anti-cheat, mano Usa black box Não tem como os caras usarem hack, pê Até é impossível os caras usarem hack Eles vão botar agora, quando eles vão NFA, tá bombando É, rapaziada, abraço pra vocês aí Eu vou lá pro discó... Eita Caralho, o Dilan, go chiquei, hein? Caralho Aí não, aí não, time do... Ó, eu vou te falar, na moral, sabe o que que vai acontecer? Vai ser brasileiro contra brasileiro, mano Vai ser brasileiro contra brasileiro, afinal, ó E aí, mano? Vai dar calma, vai dar calma, então Vai dar calma Eu acho que a Diana... Brilha aí E você acha o quê? É o quê? A Diana ganha dele Ah! Ai, ai, tu acha que a Diana ganha do quê? Do Goat e do Dilan? Meu Deus do céu, para com isso, ô Lloyd Eu quero até ver se... Eu quero até ver se... Eu quero até ver se... Eu quero apiar, mano Vai matar no muro ruim Ah, não, no muro não, no muro não Vai matar no muro? Ah, não, mané Ah, não, fanop Ah, não, fanop Ah, não, fanop Fanop Os caras brincam muito Fanop, aí não, mané Ô, ô Tchau, tchau